E aí, ministro do joia! Bora fazer mais essa missão aqui de Medal of Honor. Estamos ainda nessa base marítima aqui dos alemães. Vamos pegar algumas coisinhas pra nós aqui, essa... Essa sniper aqui e vamos adentrar a base dos caras. Peraí... Capacete bom, hein? Essa parte, cara, eu acho treta porque ela tem um... É tipo um labirinto com essas caixas aqui, né? Então, olha lá. Temos um mecânico ali. Eu sei que aqui nós temos que destruir uns caminhões. E... O que mais? Tem mais umas coisas aí que eu não sei dizer. Vamos ver. Toma com o SMG aqui. Só tem 3... 23 balas. Aqui, esse é o primeiro caminhão. Vou colocar um explosivo nele. Meu, o Fist apareceu da onde? Cara, apareceu não sei da onde, meu. Ah, beleza. Então é capaz de eu me perder um pouquinho aqui nesse mapa. Deixa eu ver. O que tem pra cá? Opa. E onde a gente vai? Tem muita escada. Que nem tem essa aqui. Deixa eu ver. Tem aquela ali. Vamos lá. Ali tem um... Um guarda. Já era. Sempre prestando atenção aqui. Deixa eu ver. Então, tem que achar uns caminhões aí. Mas já acharam eu. Lá vem mais gente. Cadê? Cadê? Cadê esse... Esse... Canão aqui que eu tenho que andar por cima dele. Isso eu lembro. Agora vamos ver. Pra esse canão aqui. Uia. Morre. Ixi, nem pra carregar. Tem munição, ó. Então, tem esse negócio aqui, né? Do... Do trem. Agora tem um caminhão por aqui que eu... Vou bater a cabeça pra achar. Tem uns passinhos por aqui, por aqui. Onde eu vi aquela escada? Acho que é por aqui, ó. Ali. Ah. Onde que eu vi uma escada mesmo? Aqui. Opa! E aqui tem outro. Ixi, acabou a bala bem... Ah, rapaz. Ali tem mais munição. Deixa eu ir a buscar. Jóia. Bala de sniper eu tenho bastante, né? Pera aí. Achou. Pelo mais alto, pra evitar o... Que a gente caia, né? Pera aí. Agora vamos atravessar desse lado aqui. Nesse cima desse caninho. Isso. Porque aqui tem mais coisa pra fazer. Mas você vê que... É pra se perder, né? Na lata. Deixa eu ver. Foi bom que eu recuperei tudo o sangue. E tem essa prancheta. Que é a nossa. Agora vamos por aqui. Ah lá. Outro caminhão. Caramba, tá atirando no gráfico. Pronto. Outro caminhão aqui. Vamos lá. Eita, puxa. Cacilda. Acho que tem um sanguinho aqui atrás. Não tem, né? Droga. Agora deixa eu ver. Eu tenho que sair daqui. Aqui eu... Não. Aqui eu matei o Cris, cara. Agora vem a parte difícil. Que é sair daqui. Que eu não me lembro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cara. Ah, acho que é por cima. Tipo de uma escotilha. Agora tem que ficar esperto aqui. Eu acho que é por cima. Tipo de uma escotilha. Ou coisa parecida. Deixa eu ver. Opa. O remédio é esse que eu preciso. Vamos ver. Tem uma escadinha ali. Eu acho que é por cima. Eu acho que é por cima. Opa. Nas costas. Boa, soldado. Agora eu tenho que pular pra cá. Que não... Se eu não me falha a memória... É meio embaçado. Consegui. Opa. Consegui. Consegui. E agora a gente tem que entrar. É isso? É isso. Tem que entrar nessa... Como eu falei. Era tipo uma escotilha, né? É um buraquinho. Então vamos entrar aqui. E vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Fui, meninos. Fui, meninos.